Tiago, quem é Bebiano? Bebiano, ele foi o coordenador da campanha do Bolsonaro em 2018. Vamos lembrar que a campanha de 2018 foi a campanha mais suja da história. Na verdade, foi a segunda campanha mais suja da história. A campanha mais suja que o Bolsonaro tá fazendo agora em 2022. A campanha de 2018, até o momento, tinha sido a campanha mais suja da história, a campanha feita pelo Bolsonaro, com fake news, com milhões de disparos... Milhões não, bilhões de disparos de fake news. Foram 400 mil robôs fazendo milhares e milhares de disparos cada. Estima-se que cada robô fez mais de 10 mil disparos. Então, você pega 400 mil robôs vezes 10 mil disparos, estão falando de 4 bilhões de disparos que foram feitos de fake news. O Bolsonaro conseguiu alcançar todo o Brasil nos últimos dias de campanha com suas mentiras. Ok, o Bebiano foi o coordenador da campanha. Ele não era, obviamente, coordenador do gabinete do ódio, mas ele sabia de tudo o que estava acontecendo. O Bebiano, antes dele morrer, ele deu uma entrevista no Roda Viva. Isso foi menos de duas semanas antes da morte dele. Nessa entrevista, ele falava do atentado de juiz de fora, aquele que mudou o rumo da eleição de 2018. E ele culpava o Carlos Bolsonaro. E ele deu a entender naquela entrevista que ele sabia de muito mais coisa, mas que ele não poderia falar ali. Menos de duas semanas depois, mas 10, 11 dias depois, o Bebiano infartou. Eu lembro quando ele infartou, eu perguntei aqui, gente, o Bebiano infartou ou ele foi infartado? Refaça a pergunta, responda aí nos comentários. Você acha que o Bebiano infartou ou ele foi infartado? Pois bem, o Bebiano infartou, como disse o Janones, os mortos não falam, mas os celulares dele sim. O celular do Bebiano ficou em posse do Paulo Marinho. Paulo Marinho foi também um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro em 2018. A casa do Paulo Marinho foi utilizada como o quartel-general de campanha do Bolsonaro. Inclusive, essas fotos aqui, pelo que eu reconheço, é a casa do Paulo Marinho. Nunca fui lá, mas teve uma entrevista dele na Globo News com o André Assadinho, uma entrevista em que, inclusive, o Paulo Marinho, ele confessa que a campanha do Bolsonaro disseminou fake news sim. Ele confessa ali. Essa entrevista, eles andam pelo jardim da casa dele e por uma sala grande na casa dele. E ele aponta a sala, o PIS é igual. E ele fala, olha, aqui era o quartel-general. Aqui a gente colocou, durante a campanha, dezenas de computadores e o pessoal fazia. Tinha o pessoal que fazia a criação e tinha o pessoal que fazia os disparos 24 horas por dia nos mais de 10 mil grupos do WhatsApp. Então, o Paulo Marinho sabe o esquema do WhatsApp do Bolsonaro e o Bebiano também sabe. Claro, o Carlos Bolsonaro coordenava tudo, mas o Bebiano coordenava toda a campanha. Tanto a campanha em redes sociais quanto a campanha oficial. Só que a campanha oficial do Bolsonaro foi praticamente nula. Porque a campanha do Bolsonaro foi quase toda em redes sociais em 2018. Ok. O Paulo Marinho se encontrou com o Lula. Faz o quê? Dez dias, duas semanas, a pedido da filha dele, que é a cantora Júlia B. A cantora Júlia B, ela é lulista. Falou que o número da sorte dela sempre foi 13. E ela falou, olha, rapaz, se você quiser aí o meu perdão por ter apoiado essa desgraça que está aí, vá lá se encontrar com o Lula e apoie o Lula. O Paulo Marinho foi lá e se encontrou com o Lula. Estava ele, estava a filha dele, a Júlia B, e também o namorado dela, que é o... Ele é o neto, o sobrinho neto do John Kennedy. Lembra John Kennedy? Bom, eu não lembro que eu não estava vivo, mas John Kennedy é o presidente dos Estados Unidos, que foi morto muitos anos atrás, anos 60, né? E o sobrinho neto dele namora a filha do Paulo Marinho. E o Paulo Marinho, tudo indica... Tudo indica, agora, sabe, temos a confirmação, ele entregou naquele dia o celular do Bebiano. O Paulo Marinho também fez vídeos com ameaças ao Bolsonaro. Quando o Bebiano morreu, ele fez um vídeo dizendo, olha, o Bebiano morreu, mas ele tem muito a dizer. Aquilo gerou pânico no bolsonarismo. Vamos lembrar, o Bebiano, ele coordenou a campanha do Bolsonaro, o Bebiano, ele queria ser ministro da Justiça do Bolsonaro, o Bolsonaro passou a perna nele e indicou o Sérgio Moro. Depois, ficou-se sabendo que isso já estava acertado desde 3, 4 semanas antes da eleição, quando um áudio vazado do Paulo Guedes, em que o Paulo Guedes afirma que 4 semanas antes da eleição, ele combinou que o Sérgio Moro seria ministro do Bolsonaro. Ou seja, quando o Sérgio Moro soltou aquela delação sem provas, que depois a Lava Jato mostrou que ele já sabia que não tinha provas do Palocci contra o Lula há 4 dias da eleição, ele já sabia que seria ministro do Bolsonaro se o Bolsonaro ganhasse. Quer dizer, o Sérgio Moro foi um giz ladrão até o final. O cara é cafajé, é vagabundo, é um nazifascista da pior espécie. Ele, inclusive, utilizou táticas de ditadura na Lava Jato. Tá, estamos ao Bebiano. O Bebiano, então, ele se tornou parte do governo Bolsonaro, ele foi secretário de governo, que também é equivalente ao ministério. Mas em menos de 3 meses, fritaram o Bebiano. O que quer dizer fritaram o Bebiano? O bolsonarismo faz com os seus, quando eles querem expulsar alguém, quando alguém não está 100% alinhado com os valores deles, que são os valores nazifascistas, eles fazem um processo de fritura, que é o seguinte, antes do Bebiano ser demitido, o gabinete do ódio passou a atacá-lo. E aí, quando os próprios bolsonaristas começaram a atacá-lo, a falar fora, 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 e atacando, inclusive, com fake news, aí sim ele foi demitido. Bolsonaro não pega um cara e demite. Não, primeiro ele achincalha a pessoa. Vou te achincalhar, vou te humilhar publicamente, vou inventar tudo que puder sobre você e sobre a sua vida, e aí eu te expulso. Por quê? Porque o Bebiano, ele entende como funciona o gabinete do ódio. Ele e o Carlos Bolsonaro, eles ampliaram o funcionamento do gabinete do ódio juntos para aquilo que foi em 2018. E o Bebiano, ele queria fazer um uso diferente do gabinete do ódio, não sabemos qual, do que o uso que o Carlos Bolsonaro estava fazendo. Vamos lembrar, o nome gabinete do ódio foi dado pelos próprios bolsonaristas. Não sou eu que inventei, não foi a imprensa, não foi o Lula, não foi o PT. Quando apreenderam celulares do Alan dos Santos, e de vários bolsonaristas, nas mensagens que tinham ali, não tinham todas as mensagens, mas o Alan dos Santos, uma vez, na segunda vez que a Polícia Federal foi lá, conseguiram pegar todas as mensagens dele. Mas ali eram só, eram menos de 10 dias de mensagem, tinha pouco. Ali. E ali descobriu-se que eles chamavam de gabinete do ódio. Eles, quer dizer, eles sabem que eles estão pregando o ódio, eles sabem. Tudo que eles fazem é intencional para pregar o ódio. Então, o Bebiano tinha um outro, talvez não fosse o gabinete do ódio que queria o Bebiano. Pois bem, por isso ele foi chutado do governo da pior maneira possível. Ele se voltou contra o Bolsonaro, obviamente. O melhor amigo dele, Paulo Marinho, também se voltou. Vamos lembrar, o Paulo Marinho é suplente do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é senador. Se acontecer qualquer coisa com o Flávio Bolsonaro, acidente, qualquer coisa, se ele foi caçado, preso, qualquer coisa, o Paulo Marinho assume o Senado. Espero que nesses quatro anos de Lula, e eu espero, sinceramente, que Paulo Marinho se torne senador. Porque, para ele ser o senador, precisamos que o Flávio Bolsonaro não seja mais. Espero eu que aconteça. Se for com a prisão do Flávio, melhor ainda. Pois bem, de posse do celular do Bebiano, todo mundo fala que tem bombas ali. O Paulo Marinho gravou um vídeo também, quando ele se encontrou com o Lula, em que ele falava, ó, tem muita coisa nesse celular, esse celular vai revelar muitas verdades. Tá aí. O Janones mostra que ele está com o celular do Bebiano. Aí alguém perguntou, esse é o celular do Bebiano? Ele confirmou, é sim. E aí, depois, o Janones prometeu. O final dessa história será apoteótico. Eu prometo. Algumas vezes o Janones faz um negócio, chega na hora, não é aquilo. A bomba atômica é só uma bomba, mas ainda é bomba. Dessa vez, ele está prometendo, porque algumas pessoas até de esquerda comentaram nas publicações, eles dizem, ah, Janones, você fala, porque tem vezes que ele falou, agora eu vou acabar com o Nicola Serreira. Aí ele compartilhou o trecho de um vídeo fake. Não sabiam que era um fake até o momento. Depois ele deletou. Mas não causou nada. Você fala, nossa, vai acabar com o Nicola Serreira. Ele é contra o Bolsonaro, não é contra o Nicola. Mas depois, toda vez que ele prometia a bomba, ele entregava. Ele corrigiu depois aquilo. Corrigiu. Agora não. Agora ele está falando, vai ser apoteótico. Ele tem o celular em mãos. Está todo mundo falando desse celular, desde que o Bebiano infartou ou foi infartado. Então, a ver o que terá lá. Será que teremos provas da fraude de 2018? Será que teremos provas do que aconteceu em Juiz de Fora? Não tem problema. Se tiver a prova do que aconteceu em Juiz de Fora, o YouTube mandou um e-mail para o Plantão Brasil. Também mandou para o 247, mandou para o Clique Política, mandou para vários canais de esquerda, são 10 canais, se não me engano, que se a gente voltar a falar do caso do Adélio, o canal será deletado. Deletado, sem aviso prévio. Então, eu não posso falar sobre o caso. Se, por acaso, tiver prova sobre o caso do Adélio, eu vou falar, tem as provas, vamos lá, ver. Mas eu não posso falar sobre o caso, eu estou sob censura do YouTube, não é sobre a justiça, não. O Bolsonaro entrou várias vezes na justiça para proibir a gente de falar do caso. E a justiça sempre falou, não. Pessoal, pode ter opinião dela sobre um fato que aconteceu. Já o YouTube, o YouTube não, o YouTube foi lá e colocou a censura mesmo, não podemos falar. A ver aí os próximos passos, peça que você se inscreva no canal, que tudo falarei aqui. Falou.